Música E hoje é terça-feira, dia 25 de abril E o nosso tema de estudo na nossa lição da Escola Sabatina é Renascido Vamos tentar compreender aquilo que estudamos até aqui Na lição da Escola Sabatina dessa semana Pedro, ele começa mencionando que a atitude do Senhor Jesus Cristo na Cruz do Calvário Morrendo por cada um de nós, ela foi total e completa E o indivíduo que toma a decisão de se entregar a ele Ele agora tem que passar por uma experiência de novo nascimento Esse novo nascimento, ele acontece através do batismo Quando o indivíduo é mergulhado na água, ele está morrendo para uma velha vida Quando ele é trazido de volta para a superfície, ele está ressurgindo para uma nova vida É uma figura que é extraída da morte e ressurreição de Jesus Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou No batismo, nós passamos pela mesma experiência Na sequência, no capítulo 4, a partir do versículo 1 Pedro, ele menciona que aquele cristão que passou pela experiência do novo nascimento Ele não será visto fazendo pelo menos três coisas Adorando a ídolos, nas farras e na bebedeira Pedro, no primeiro momento, ele menciona de forma muito clara Que o cristão que conheceu a Deus, ao único Deus criador do céu e da terra Que compreendeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Ele não vai ser visto adorando a deuses pagãos E ele, num segundo momento, menciona que ele não vai ser visto também nas farras Que eram muito comuns entre pessoas que não tinham uma fé no Deus criador do céu e da terra O cristão deveria ser uma pessoa com uma postura no contexto da comunidade Não seria um indivíduo visto como um fanfarrão E muito menos em bebedeiras O álcool, ele tem, hoje nós sabemos disso Ele tem o poder de fazer com que o pensamento do indivíduo A capacidade de raciocínio seja comprometida Quando o indivíduo, ele está alcoolizado Ele faz coisas que, em situações normais de sobriedade, ele não faria Portanto, Pedro, ele menciona claramente que os cristãos não seriam vistos em nenhuma dessas três práticas E ele menciona que o evangelho, no passado, já havia conseguido desenvolver um processo de transformação Daqueles que haviam abraçado a mensagem da cruz E que o evangelho continuaria desenvolvendo esse mesmo processo Na vida das pessoas que, naquele momento, aceitariam a proposta de Cristo Jesus E no futuro também, ou seja, Pedro estava falando que o evangelho de Cristo, ele salvou no passado Estava salvando naquele momento e continuaria salvando no futuro Ele estava olhando para você e para mim, mencionando que os mesmos princípios Deveriam nortear a tua vida e também a minha Ou seja, o evangelho de Cristo, ele nos salvou Nós fomos batizados, renascemos por uma nova vida E agora, através das nossas atitudes, nós vamos comprovar que passamos por essa experiência em Jesus Olá, tudo bem? Eu sou a Cristiane, aqui de Curitiba, da Igreja do Jardim Maringá E eu faço o estudo da lição E você? E você?